Galera, olha pra aí, ó, o Eliseu foi assar o peru aí, olha só o que aconteceu Queimou o peru, meu Deus, vê aí, ó, o que ele puxou aí Passou um pouquinho, mas está bom, sou muito grato pelo dom de cozinhar Eita, rapaz, e aí, o que vocês acham aí? Será que passou do ponto mesmo? Rapaz, eu acho que isso aí não dá nem pra comer Bem, quer dizer, a parte de dentro dá pra comer, né? Mas é isso aí, ó, tostou mesmo o peru, e aí? Deixa aí o teu comentário aí sobre essa questão aí do peru de Natal queimado Será que o peru, uma galinha, um galo, mas eu sei que, ó pra aí, ó, o que aconteceu? Passou mesmo do ponto aí queimou, queimando Então é isso aí, família, olha só Com certeza não só o Eliseu, mas muitas pessoas também queimaram o peru, né? Nascer de Natal aí, mas olha só, pra aí E aí, peru queimado Mas é só abrir ele aí, cortar, arraspar um pouquinho aí E dá pra comer sim Falou, galerinha!